. A 1 é distinta. Boa noite, boa noite, boa noite. 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 Amém. Eu já reparei. Daí a gente, tipo assim, pega um... Um objetivo, a gente vai... Faz mais como você pode ver aqui, né? Com esse cara de ritmo dos altos. Usa a posição um pouquinho. Vai rodar. Amado. Amado. Uh... Amado. Um... 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 Obrigado.